Música Nós por Lá Magazine dos São Tominsas na Diáspora Todas as quartas-feiras Na TBS Reportagem de Jerónimo Muniz E realização de Nilton Medeiros Nós por Lá O Banco Internacional de São Tomins Príncipe Cresce com o país Desde 1993 Ao longo deste Percurso de 20 anos Aprendemos consigo e celebramos juntos As pequenas e as grandes vitórias Partilhamos muitos sorrisos Estivemos E estaremos sempre consigo Construímos diariamente Um amanhã melhor para si e para os seus Um lugar com vista para o futuro Banco Internacional de São Tomé e Príncipe Desde sempre Para sempre Nós por Lá Magazine dos São Tominsas na Diáspora Isto aproxima-nos mais Diminui as distâncias geográficas que elas existem Mas virtualmente passamos a estar Um mais próximo do outro Conhecendo a realidade do outro Nós por Lá Reportagem de Jerónimo Muniz E realização De Nilton Medeiro Acredito Mas muito sinceramente Que os quadros vão regressar Que em poucos anos estaremos em São Tomé Para darmos a mão àquele país Para fazer daquele país um grande país Nós por Lá Todas as quartas-feiras Na TBS A 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 TBS O que é isso?